Volkswagen Drive Experience Brasília, no julho de 2017. Vamos ver se eu vou fazer algumas manobras. Então, a Volkswagen no Brasil realiza neste final de semana, dias 22 e 23 de julho de 2017, em Brasília, Distrito Federal, no estacionamento do ginásio Nilsson Nelson, a terceira etapa do Volkswagen Drive Experience 2017. Essa etapa marca também o lançamento público da linha Pepper 2018, que agora incorpora o Up e a Saveiro, além do Fox, que já existia nessa configuração Pepper. Esse teste que nós estamos mostrando no vídeo aí com o FGTI, vocês podem ver. Ele é um teste que é feito por um piloto profissional, então ele tem o objetivo de demonstrar o funcionamento do sistema de segurança proactivo, que está presente em todos os modelos da linha Golf. Então, no caso do... nesse teste aí, um piloto profissional faz algumas manobras muito bruscas, para forçar o acionamento desse sistema proactivo. Basicamente, ele detecta que há um início de perda do controle do carro, ele faz o pre-tensionamento dos cintos de segurança com o funcionamento mais efetivo dos airbags. Além disso, se as janelas e o teto solar estiverem abertos, e ele detectar que o carro está em uma iminência de colisão, ele fará também o fechamento automático dessas janelas e do teto solar. Então, esse teste que nós estamos mostrando no vídeo, é uma simulação que estava sendo feita, e será um teste que estará disponível para os participantes do Volkswagen Drive Experience em Brasília. Além desse teste aí, a Volkswagen oferecerá uma série de todos os outros modelos da sua gama, e inclusive, ela mostrará ao vivo, tanto o Up Pepper, que é esse branco que a gente está mostrando aí, e a Saveiro Pepper, que no caso essa é uma unidade cabine dupla. Então, a Saveiro Pepper cabine dupla tem preço sugerido de R$ 71.090, e o Up Pepper, que é o branco que tem um ali, o preço dele é R$ 57.900. Então, a gente já tinha mostrado alguns vídeos com a Saveiro Pepper cabine estendida, a cabine estendida tem um preço de R$ 67.810, e aí vocês podem ver o interior, né? O interior da Saveiro Pepper, ela vem já, no caso aí, uma cabine dupla, a Saveiro, ela é, a Saveiro cabine dupla, ela é homologada para cinco passageiros, e vocês podem ver que esse modelo aí, especificamente, está com a versão topo de linha do sistema de informação e entretenimento chamado Discovery Media. Então, esse modelo aí, especificamente, ele já conta com um sistema de navegação integrado. Não é de série, ele faz parte de um pacote de opcionais, que é o módulo tecnológico, que ele incorpora, além desse sistema Discovery Media, ele incorpora alguns recursos adicionais também. Todas as Saveiros Pepper, ela vem com o volante com revestido em couro, com detalhes em costuras em vermelho, com o volante com comandos multifuncionais, e esse suporte para celular com uma porta USB, que permite uma carga rápida nesse celular. Essas rodas de alumínio de 15 polegadas também são de série, e vocês podem ver que tem uma série de especificidades nessas versões Pepper. Então, ele tem uma grade dianteira em preto brilhante. Ele conta também com proteções laterais muito parecidas com a da Sabor Cross. A frente é muito, basicamente, idêntica das demais versões da Saveiro. Então, a Saveiro Pepper, ela usa um motor 1.6, 8 válvulas, com 104 cavalos, com etanol. Esse modelo aí, no caso, é o Up Pepper. Vocês podem ver que ele tem uma padronagem interna diferenciada com couro. É um couro sintético e ele também vem totalmente completo. O único opcional para esse modelo é o sistema Maps Plus More. No caso aí, ele está sendo mostrado, ele tem um sistema Maps Plus More, que ele é uma preparação para que você possa fazer uma integração do seu smartphone com o sistema do carro. Todos os Ups, o Pepper, ele conta com um motor 1.0 TSI, com até 105 cavalos, com etanol, então é um motor turbo de injeção direta, com 16,8 kgf de torque. Esse carro acelera de 0 a 100 em mais de 9 segundos e tem um consumo realmente excepcional, mais de 16,1 km por litro de gasolina em estrada. Vocês podem ver também que ele tem uma decoração específica. Todos os Ups TSI contam com essa tampa traseira preta e o Pepper não é diferente. No caso, ele traz aquele sistema chamado Saveiro, que ele faz a divisão do porta-malas em dois compartimentos. Então, o Ups tem um porta-malas realmente muito bom, de 285 litros e só que ele é um pouco alto, né? Então, ele acaba fazendo essa divisão. E esse aí é o terceiro integrante da família Pepper, que no caso é o Fox, esse já estava disponível em outras versões. Vocês podem ver pintado na cor prata, ele tem os retrouseiros pintados em vermelho. E o Fox Pepper tem um preço de R$ 63.110,00. Ele já vem com um motor 1.6 MSI de 120 cv, tem um cabeçote de 16 válvulas. E toda essa decoração que vocês estão vendo aí, ela também é de série. Inclusive, com um sistema multimídia, no caso aí, esse sistema multimídia de série. Existe a opção de você pedir no pacote tecnológico o sistema multimídia Discovery Pro. Agora, a novidade da linha 2018 do Fox Pepper é que agora, em todas as versões, ele já vem com controle de estabilidade, controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de fração e o auxiliar de partido em rampa. Há uma opção também do Fox Pepper com o câmbio automatizado iMotion. No caso, a gente está mostrando o manual. Além dessa linha Pepper, a Volkswagen está mostrando também outros modelos do seu line-up. No caso aí, a gente está apresentando um Voyage na linha High Line com o câmbio iMotion. Esse é o modelo topo de linha também e ele está com preço bastante interessante. Tem um câmbio de transmissão automática de cinco marchas. E é um câmbio iMotion, né? É um câmbio automatizado de mono-embreagem, mas que está muito evoluído, ele funciona muito bem. Para quem não gosta de trocar marcha, é uma opção interessante. Um outro carro que está sendo mostrado, que no Volkswagen Driver Experience de Brasília de 2017, esse Jetta TSI, no caso aí, é uma versão High Line com um pacote premium. Então, ele tem, inclusive, os bancos com ajuste elétrico e memória. Então, essa é a versão topo de linha, que vem com teto solar, os rodas de 17 polegadas. Então, é um modelo... Tem sistema de posicionamento diurno em LED. Então, é um modelo realmente bastante interessante. E aí, o Voyageão, novamente, o Voyage High Line 1.6, né? Com um motor de 106 cavalos. Nesse caso aí, é um Gol Comfort Line, também da linha 2018. Não tem muita alteração em relação ao modelo que é vendido até então. O Gol Comfort Line tem um motor 1.6, também com 104 cavalos. Então, é isso. Esse Volkswagen Driver Experience, além dos carros, ele contará com uma estrutura aparente do UP. Então, você poderá observar uma estrutura interna. Então, a carroceria do UP recortada. E você poderá observar toda a sua estrutura interna, né? Que permite que ele possa ter esse nível de resistência, de rigidez torcional. E obter até 5 estrelas em testes de colisão do Latino Cap, tanto no Brasil, quanto na América Latina, quanto na Europa. Então, é interessante agora. O Volkswagen Driver Experience, ele demanda convite. Então, é necessário que seja convidado por alguma concessionária. Então, tem que ir na V12 Motors lá, conversar com o pessoal, que eles indicam, porque não é aberto ao público. Isso aí demanda um agendamento, porque cada pessoa tem um horário pré-definido que fará o teste e participará de outras experiências que fazem parte desse Volkswagen Drive Experience. E dos quais o test drive é apenas uma das opções. Então, é isso, pessoal. Então, esse é o Volkswagen Drive Experience Brasília 2017, no ginásio Nilson Nelson. Tinha que abrir essa conta aqui um pouco mais, mas tem que abrir essa conta aqui um pouco mais. A gente já abriu um pouco, porque a gente não está dando uma conta do lado. A gente já abriu um pouco mais. A gente já abriu um pouco mais. Obrigado.